O governo continua a aplica a lei para o vendedor de Sérgio Nebel e o Cupa, fato em público, Rodifão Sassan. A fim do encontro com o vice-primeiro-ministro, secretário-estado, assunto toponímico na organização urbana, o seu cidadão roto, a Kruk-Balei, também tem boa na atualização do desenvolvimento. A gente falou assim, antes não era mais turista, o negócio era, o espaço público era, primeiro, a autorização da autoridade do município dele, o município apresenta a autoridade ser russo, primeiro. Segundo, o espaço público era, o uso era, o lucro era, o estado era, terceiro, o espaço público era, o estado era. Esse cidadão, Timorão, povo Timor-Leste, tem que a Kruk-Balei. Lei regula a Itajoto, governante governa, ajuda a cidade, tem que caber. Timorão, nação, lá os Timorão, aldeia, agora. Suco para depois, Itajalo, e tenha atividade conforme, tenha a carga. Tamanê e tempona para a atividade, o Toto tem a Kruk-Balei. Se é uma Kruk-Balei, a Kruk-Balei, a Cumpri, a desobediência, lei era para a Itajoto Usa, para não ter um futuro velho de aqui. Léo Borges, Rafael dos Reis, XMN. E aí Obrigado.